Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o nosso amplificador TL1500, um amplificador de 390 watts RMS divididos em 3 canais. Ele tem 2 canais estéreo de 95 watts RMS cada a 2 ohms e mais um canal de 200 watts RMS a 4 ohms específico para subwoofer. Além disso, ele conta com Bass Boost e com 2 tipos de entrada de áudio, tanto a entrada de áudio via RCA, quanto a entrada de áudio via fio com o sistema ART. Este é o nosso TL1500. Este é o nosso TL1500.